E aí galerinha, nós aqui de novo, desde de Cabedelo aí, reformado, pescando aqui, tardezinha a maré terminando em encher, consegui tirar aqui um xarelzinho, primeiro da temporada Bateu aqui o primeiro, tava demorando a bater, muito suja ali, sargaço, a maré tava enrolando, de vez em quando o maior peso aqui na linha de sargaço, de vez em quando eu tirava um monte de sargaço no pano na praia Mas valeu a pena, vamos aqui, a água tá até boazinha, começando aí a melhorar, graças a Deus saiu o primeiro da temporada aí, valeu galera, pra ter mais alguma coisa aí a gente filma aí